Domínio de Brawlers, cartão de batalha, nova temporada, dois novos Brawlers com mecânicas incríveis, sendo que um deles pode controlar os Brawlers inimigos. É o Brawl Talk de fevereiro que chegou. A nova temporada vai se chamar Mistério no QG e com ela vamos ter o novo Brawler Cromático RT. Ele é um robô de vigilância que monitora tudo o que acontece no parque. No jogo, ele é um Brawler estilo sniper de longo alcance, com um tiro que dá 1500 pontos de dano nos inimigos. Quando o RT acerta um ataque, ele deixa uma marca no Brawler. E quando o Brawler tá marcado, ele toma 10% mais dano. Parecido com o Super da Belly, mas com a diferença que a marca não é permanente e também ele pode marcar vários Brawlers. Com o Super, o RT se divide em dois. O corpo fica no chão e a cabeça se movimenta flutuando. Quando ele está nessa forma, o ataque dele muda pra uma área circular igual ao da Jack. E quando você usa o ataque, tanto a base quanto a cabeça deles atacam ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Será que ele atravessa a água também, quando tá flutuando igual a Ivy? Ele marca Brawlers mesmo quando está dividido. E se você juntar outro Super e usar, ele volta pra base e ganha 1000 pontos de cura. A skin do passe é a RT Escarlate, onde ele vira uma espécie de mago. Ele também vai ter uma skin de 29 gemas, a RT Patrulhador, que deixa ele com um visual de policial. E na temática do Mistério no QG, a gente vai ter as skins dos heróis e bandidos envolvidos no Mistério. Entre os vilões, a gente tem o El Maiordomo, porque a gente sabe que o Mordomo é sempre o culpado, né? Essa é a skin do primeiro patamar do passe. O outro vilão é o Bugatuno, que é o chefão do mal. Entre os heróis, a gente tem a linda Piper Mariposa, que vai ser a skin da Liga Estelar, com seu guarda-chuva de helicóptero. O Detetive Grey, com a skin mais colorida, ou a versão em preto e branco, pra quem gosta desse tipo de personalidade dele. Na temática japonesa do clã Ayakashi, vamos ter os brawlers mascarados com a Lola Kitsune, o What's Oni e o Dynamike Tengu. E também outras skins fora desse tema, como a Nani Sininho pra celebrar a Páscoa, o Calçutão e a Janet Popstar. Essa eu já vou botar o código PCEG na lojinha e comprar de certeza, porque Janet é Janet. Vamos ter também a skin ganhadora do Supercell Make, o Frank Cavaleiro Espectral, e remodelamentos na skin da Jessie Tanook e na Jessie Tropical, que vão também ganhar novas animações, assim como a Penny Orelhuda e a Penny Orelhuda Sombria. Vamos ter uma nova tela de abertura das partidas, mostrando todos os brawlers na partida e permitindo que você crie um cartão de batalha. Nesse cartão, todo mundo vai poder ver a skin que você tá usando, a foto de perfil, um pin, seu nível de fama, seu nível de domínio e um título. Eita, finalmente vamos poder se amostrar com o nosso perfil de criador de conteúdo, né? Finalmente! Esse cartão é super customizável e você pode escolher um diferente pra cada brawler, ou então usar o mesmo em todas as partidas. Mas, vamos falar do segundo brawler dessa atualização? A Willow vai ser uma brawler mítica, que inaugura um novo trio. Ela é uma brawler lançadora, com um ataque parecido com o do Barley, mas que envenena os brawlers por um tempo, como o Crow. Agora, o super é o que faz dela a brawler mais interessante da atualização. Com o super da Willow, ela controla a mente de um brawler inimigo e você pode controlar alguém do outro time. Já pensou em trazer o brawler do outro time com todas as gemas de presente pra você? Será que dá pra mandar eles fazerem um gol contra? Hum... Quando ela tá controlando o outro brawler, você pode usar ele pra atacar, mas não pode usar o super dele e nem os acessórios. Pra escapar do feitiço, tem que esperar o efeito passar, ou atacar até ele ficar com pouca vida, ou matar a Willow, que tá controlando o inimigo. Quando ela acerta um brawler com o super, ela restaura toda a vida do inimigo. E ela vai perder o controle do inimigo antes dele morrer. Então, cuidado pro tiro não sair pela culatra. Ela vai ser lançada em abril, juntamente com a skin da Willow Axolot, por 29 gemas. Outra grande novidade dessa atualização é o sistema de domínio de brawlers. Cada brawler vai ter um caminho de domínio, onde cada nível que você avançar, você vai coletando recompensas tipo moedas, pontos de poder, vales e vales cromáticos. A Supercell percebeu a falta de moedas na economia e aproveitou as recompensas dos domínios como uma forma de resolver esse problema. Pra dominar um brawler, basta ir ganhando partidas com ele. Cada partida vai render pontos de domínio pro seu brawler. Como você nunca diminui de nível, basta jogar o suficiente pra conseguir chegar no nível máximo de domínio. A pontuação aumenta de acordo com a quantidade de troféus do seu brawler, ou do seu nível na Liga Estelar ou Liga de Clubes. Quanto mais troféus, mais pontos de domínio você ganha com cada vitória. De acordo com os cálculos da Supercell, pra completar o caminho de domínio de cada brawler, você deve precisar de pelo menos 48 horas jogando. Quando você completa um domínio, você ganha um título pra aquele brawler. Por exemplo, se você dominar o Mortis, você ganha o título de Criatura Noturna. Se você completar o da Lola, o título se chama Puro Drama. Quando você ganha um título, você pode usar ele com qualquer brawler, e ele vai aparecer no seu cartão de batalha no início das partidas. Conforme prometido, o modo Duelos vai ficar permanente no jogo, além do Basket Brawl. Todo dia, eles vão revezar um slot na lista de eventos. E esse modificador novo do combate? Assiste até o final pra saber o que ele é. Vamos sortear skins do Bugatuno juntamente com os outros criadores. Então fica ligado nessa hashtag Para participar da maior quantidade possível de sorteios e aumentar suas chances. Quem prestou atenção no vídeo já deve ter percebido que os muros indestrutíveis voltaram pro jogo. Era um elemento que existia no antigo Caos Cibernéticos pra impedir que a gente abrisse o mapa inteiro. E aquele modificador? É um novo modificador pro combate pra celebrar a Páscoa. Vamos ter uma caça aos ovos de Páscoa, onde cada um que você coletar vai trazer uma recompensa. Comenta aí, qual Brawler você vai dominar primeiro? E a gente se vê no próximo Sneak Peek. Até a próxima!